E aí pessoal, aqui é a Paloma, eu joguei nas casuais e depois de ter jogado eu reparei que não gravou o áudio, mas eu separei para vocês as melhores partilhas, espero que vocês gostem, até mais! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 no canal e até a próxima. Tchau!